Rapaziada, beleza? Eu sou o TheLight começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, rapaziada, a gente vai estar finalmente trazendo o FPS Boost aqui pro Fortnite desse capítulo 4. É, eu não fiz quando lançou esse capítulo e eu peço perdão mesmo por causa disso. Então, rapaziada, eu trouxe aqui pra vocês uma pastazinha bem bacana, inclusive no link da descrição do vídeo eu vou tá deixando aí pra vocês, tá bom? E aqui é muito simples de você passar aí no encurtador de link, tá? Você vem aqui, desce todo o site, clica aqui pra prosseguir nessa barra azul, depois é só você esperar os 10 segundos que aparecer aqui e obter o link e você tem que ser rendericionado pro site do Mediafire, tá bom? É isso que você precisa fazer. É o seguinte, rapaziada, quando você estiver então com a pasta já instalada aí, a gente vai fazer alguns procedimentos simples durante ela. Então, primeiramente, vamos extrair aqui, né? Eu vou estar utilizando o SetZip, mas você pode utilizar o seu InRarzinho aí mesmo, que dá na mesma. E é o seguinte, aqui eu deixei pra vocês de 1 até 5, tá? Que são as etapas que a gente vai fazer durante o vídeo. A otimização geral, ela funciona da seguinte forma. Aqui a gente vai mexer tudo que tiver que mexer, tudo que ele tiver que configurar, então seja o teclado e mouse, otimização pra melhorar então a entrada de USB aí, seja de mouse ou teclado, isso daqui vai te ajudar bastante, tá? Então é o seguinte, o primeiro aqui que a gente tem é o otimizar a internet. Então a gente vai clicar no botão direito aqui, executar ele como administrador e dar um sim. A sua internet, ela pode dar uma reiniciada, tá? Porque ela meio que redefine algumas configurações da sua internet, mas pra limpar os caches dela. Esse ponto bate aqui, ela vai ajudar a limpar o cache da sua internet. O 2 aqui é o otimizador geral, então aqui ele vai otimizar quanto teclado, mouse e até mesmo te dar um desempenho a mais. Então é só a gente dar um sim aqui, tá? Clicar um okzinho. O próximo aqui é o 3, é o DataQuiSize. Com certeza você não sabe o que é isso daqui, mas calma aí. Isso daqui na verdade é uma regidite que mexe nos valores do seu mouse e do seu teclado pra melhorar o input lag delas, dependendo de um valor alterado, tá? E esse valor alterado, ele é ideal pra você ter o menor input lag possível em jogos. Eu vou estar executando aqui dando um sim ok, tá bom? Inclusive, a quarta etapa aqui é pra gente desativar facilidade de acesso. O que seria facilidade de acesso? Vamos editar aqui, ó. Ele vai desabilitar algumas entradas ou atalhos do mouse, né? Algumas coisas do teclado aí. Sabe aquele negocinho de você ficar clicando shift várias vezes até dar aquele probleminha lá de facilidade de acesso? Você tem que tirar, dar não? Então, isso daqui desativa essa função, meu caro amigo. Então, a gente vem aqui, dá um simzinho, dá um sim novamente, dá um ok. E a otimização 1, a etapa 1 desse vídeo já foi concluída. Sim, isso é coisinha básica e bacana de fazer, beleza? A próxima etapa aqui, então, é a memória RAM, beleza? Então, a gente vai estar clicando aqui ela. E aqui é muito simples de você também selecionando. Aqui você vai simplesmente clicar duas vezes em cima da sua memória correspondente. Então, o que seria isso? A gente vem aqui, botão direito, na barra de tarefas. Clica no gerenciador de tarefas. E a gente vai vir aqui nessa categoria de desempenho. Vamos clicar aqui na memória RAM. E aqui pra vocês vão aparecer a sua memória RAM, tá? O valorzinho aí. Então, vocês dão uma conferida aí se o seu é de 8 GB, se é de 12, 16, se é de 32 ou tem mais. Mas, dependendo se a sua memória RAM foi tipo a minha, 16 GB ou menos. Você vai lá, então, na sua pastinha e seleciona lá. O meu, no caso, é 16 GB de RAM. Vou estar clicando duas vezes em cima, tá? Vamos dar um sim e o ok. Perdão se tá aparecendo uma tela preta aí no vídeo. É porque ele aparece antes de eu executar, né? Aquele sim ou não, né? Padrão do Windows. Então, é o seguinte, tá? Você seleciona aí certinho qual é a sua memória RAM, tá? Eu deixei aqui apenas pra quem tem 4 a 32 GB de RAM. Porque, querendo ou não, essa otimizaçãozinha aqui é pra quem tem um PC mais razoável. Um PC médio, que quer rodar um com FPS bacana, beleza? E não um PC potente. Se você tem um PC potente, tá nesse vídeo, rapaz? Você tá no lugar errado, viu? A terceira etapa desse vídeo aqui é o plano de energia. O plano de energia aqui, rapaziada, ele é muito simples da gente tá importando. Inclusive, eu deixei pra vocês um bloco de notas que vai facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Então, é o seguinte, se você tá assistindo o vídeo aqui, é só você vir aqui, ó, nesse moremadelenebre.pol, que é essa pastinha aqui que está em branco. E você vai arrastar ela diretamente pro seu disco local C, que tá aqui aí embaixo, tá? Você clica aqui em continuar, tá? Pra ele tá aceitando e transportando lá pro seu disco local C. Depois disso daqui, a gente vem aqui, ó, clica o iniciar. Escreve por cmd ou propount de comando. Executa ele como modo administrador. Dá um sim se aparecer pra você a permissão lá, tá? É muito importante a gente executar isso como modo administrador. E aqui na parte do comando, a gente vai estar dando um ctrl-c e um ctrl-v nesse power cfz até o ponto pole dele, tá? Então vamos dar um ctrl-v aqui. Vamos dar um enter. Ele vai falar que o esquema de energia foi importado com êxito. A gente pode dar um exit aqui ou fechar de forma manual. E agora é só a gente vir aqui, ó, no opção de energia. E aí a gente vai clicar aqui, ó, em mostrar planos adicionais. Se o seu não aparecer outros planos de energia. E aí depois a gente clica aqui, ó, em murilou latência. É esse plano de energia que a gente vai estar utilizando, então, pra estar melhorando aqui a performance do nosso PC. Ele vai desabilitar economias de energia, caso necessário. E também ele vai te dar uma baixa latência, tá? Que é muito bom pra reduzir o seu input lag, tá bom, rapaziada? Quarta etapa desse vídeo aqui é o Fortnite Game. Sim, a gente já está na quarta etapa porque é muito rápido fazer a otimizaçãozinha. E aqui é onde a gente vai estar mexendo em tudo do Fortnite. E se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like pra ajudar o canal. Aqui eu deixei pra vocês uma engine.in. E o que isso daqui seria que vai melhorar, então, a conexão de internet pra baixar mais os arquivos rápidos. Melhorar o tempo de resposta aí na hora de você estiver fazendo a atualização do Fortnite. Até mesmo aí fazer a atualização da sua Epic Games. E pra gente saber onde fica essa pastinha aqui, é muito simples, tá? A gente vai dar um Windows R aqui no teclado pra entrar no executador, tá? Isso daqui a gente vai estar escrevendo por app data. Depois a gente vai vir na pasta local, vamos aqui na parte do Epic Games Launcher, tá? Essa pastinha aqui, não se confunda, é Epic Games Launcher. Vamos clicar em Save, Config, Windows. E aqui vai estar a nossa pastinha do engine.in. E pra gente poder estar substituindo, é só a gente clicar aqui em cima, arrastar esse engine.in da nossa pasta FPS Boost e passar pra cá e dar um substituir o arquivo do destino. E é isso daí que a gente precisa fazer. E rapaziada, a próxima coisa que a gente vai ter que fazer aqui agora, é configurar algumas coisinhas na Epic Games Launcher pra te ajudar, tá bom? E isso daqui é muito bom mesmo. Então é o seguinte, entra aí no seu Epic Games Launcher, tá aí. Você clica aqui no seu perfilzinho, vem aqui nas configurações, e a gente vai configurar algumas coisas aqui da Epic Games. Então a gente vai vir aqui, ó, em Preferências. A gente vai desabilitar e se minimizar para a área de notificação, tá? E você só desabilita isso daqui se você, por exemplo, não usar o Epic Games Launcher enquanto joga. Ou até mesmo se você estiver fazendo alguma atualização ou baixando algum jogo, eu não recomendo que você desabilite essa função. A próxima aqui é pra desabilitar o executador ao iniciar o computador. E pra quem não sabe, quanto menos programa inicializa com o seu PC, mais rápido ele inicializa. Então é que eu vou desativar essa função, e quando eu quiser abrir a minha Epic Games, eu abro manualmente. Outra coisa aqui também é permitir instalações enquanto diretores estão em execução. Tá, isso daqui depende de você, mas eu vou desativar essa função. Ativar ou salvar na nuvem? Cara, depende disso de você, tá? Tem jogos aí que precisam da nuvem, como provavelmente deve ter a Euro Truck e essas coisas, você pode deixar ativado. Mas no meu caso, eu vou desativar essa função. E essas notificações de desktop, eu vou desativar essas duas opções, porque pra mim, tanto faz. Eu não prefiro as notificações de desktop. E aproveitando que a gente tá aqui, a gente tem essa categoria aí embaixo que chama Fortnite. E a gente vai ativar essa opçãozinha de argumentos adicionais da linha de comando. E sim, eu deixei uma linha de comando pra vocês nesse vídeo. Se você clicar duas vezes em cima aqui do guide boost do Fortnite, aqui vai estar a linha de comando. Mas calma aí, antes de você colocar essa linha de comando aí, tá? A gente precisa primeiro configurar aqui esse número 4, tá? Pra quem não sabe, isso daqui, na verdade, é o Preferred Processor. Ou no caso, a gente tem que dar uma preferência de processador pra ele. E isso daqui é a base de núcleos do seu processador, beleza? E pra você saber disso, é só você voltar ao botão direito aqui em cima, Gerenciador de Tarefas, vir aqui na categoria de Desempenho, vir aqui na sua CPU, e é só você olhar aqui embaixo, aqui nas informações abaixo, tá? O meu, no meu caso, eu tenho 4 núcleos, e eu tenho 4 processador lógicos. E o que a gente precisa, a gente precisa do núcleo, que é o 4. Então, se o seu tiver núcleo 6, núcleo 8, núcleo 12, dependendo do seu processador potente aí, você vai mudar, substituir esse 4 no seu núcleo aí. Então, se o seu for 12, muda aqui pra 12, o meu é 4, eu vou deixar 4. Depois disso, é só você copiar essa linha de comando inteiro, voltar lá pra sua Epic Games Launcher, e botar nesse campo vazio aqui, dando um Ctrl V e dando um Enter, tá? Depois disso, é só você desocutar essa categoria, desocutar isso daqui também, e fechar a sua Epic Games Launcher, beleza? Próxima coisa aqui pra vocês é uma regedite de otimizar o Fortnite Game. Isso daqui ajuda demais, então é só você clicar duas vezes aqui, dando sim, ok, sem medo, tá, rapaziada? Porque isso daqui vai ajudar vocês também no seu Fortnite. E por último aqui, pra deixar mais bacana mesmo, é a limpeza de cache do Windows. Às vezes você nem sabe aí que o seu Windows, ele gera arquivos temporários, e se você não sabe, quanto mais você acumula arquivos temporários, mais o seu disco vai ficando pesado, né, vai tendo mais arquivos ali. Isso daí são caches, tá? E pra isso, eu deixei pra vocês três pastinhas aqui, pra vocês conferirem, e vocês tiverem pra esvaziar, tá? Então é o seguinte, App Data Cache, se vocês tiverem tudo aqui, você dá um Ctrl A, tá? Ctrl A sem dó, dá um Delete aí no seu teclado, pra ele deletar tudo que tiver nessa pasta. No Recycle Bin, tá? Se tiver alguma coisa aí na lixeira, você vai lá, deleta também, tá? É, calma aí. Windows Cache, vou estar clicando em Continuar. Se tiver alguma coisa aqui de lixo, você vem aqui, dá um Ctrl A, dá um Delete, beleza? E pode tá clicando aqui em Sim na lixeira. E outra coisa também, rapaziada, pra te ajudar aí no Fortnite, são coisas de bônus nesse vídeo aqui, tá? É você simplesmente dar prioridade pro seu Fortnite. Então é o seguinte, segue aqui comigo. Entra aí na sua pasta aí do computador, né? Vem aqui no seu disco local C, arquivos de programas, vamos aqui agora em Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, vamos em Binares, Win64, e vamos procurar por 4 Fortinites. Esses aqui, Fortnite Client, Win64, e a gente vai clicar o botão direito em cima desse primeiro, vir em Propriedades, vir em Compatibilidade, Vamos ativar essa caixinha de desativar otimizações de tela inteira, vamos clicar em alterar configurações de DPI alto, e ativar esse substituir o ajuste de DPI, ajuste executado por aplicativo. Dá um OK, aplica, e dá um OK. Faça isso novamente com os restantes do Fortnite. Compatibilidade, ativa essa caixinha de tela inteira, alterar as configurações de DPI alto, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, beleza? Então faça isso daqui ao mesmo, seguindo igual eu aí no vídeo, tá? Rapidão, sem problema algum, tá? Beleza? Colocamos aqui, não fecha essa pasta, porque a gente vai precisar, então, colocar elas nos elementos gráficos. Então, se você tiver aí no Windows 10, ou no Windows 11, né, como eu estou no Windows 10, você vai estar escrevendo por elementos gráficos aí, na sua barra de pesquisa. E isso daqui, na verdade, vai te dar mais preferência de desempenho gráfico, utilizando a sua placa de vídeo. Pode ser que você tenha uma placa de vídeo integrada, que é diretamente só do processador, quanto a placa de vídeo off-board, né, que é aquela separadinha lá, dedicada para jogo mesmo. Então, tanto faz se você tem integrada ou dedicada, tá? Funcionando a mesma. E aqui, é só a gente repetir o mesmo processo, mas, para a gente facilitar o nosso caso, vamos aqui clicar novamente aqui nesse cantinho vazio, tá bom, ó, onde a gente vai copiar esse local que a gente está no Fortnite Game. A gente minimiza isso daqui, clica nesse lugar vazio aqui novamente, dá um CTRL V, dá um ENTER, e a gente vai colocar os quatro Fortinites. A intenção aqui é a gente clicar em opções, deixar em alto desempenho, tá? Aqui vai mostrar a sua GPU placa de vídeo, vamos salvar, e a gente vai fazer isso com o restante dos outros Fortinites também, tá? Então, vamos clicar aqui, opções, alto desempenho, salvar, procurar, Fortnite Game, opções, alto desempenho e salvar, tá bom, rapaziada? Façam isso. Depois disso, é só você vir aqui, excluir a pasta, pode excluir sim, tá? Sem problema algum, você não precisa fazer novamente, porque você só precisa fazer uma vez essa otimizaçãozinha. Depois é só você entrar no seu Fortnite, eu, aqui, como o Delight, eu recomendo demais que você utilize aí o modo desempenho do Fortnite, que melhora muito o desempenho, tá? Seja que você tenha um PC mais foda do mundo, ou até mesmo PC razoável, cara, usa essa opção, te ajuda demais no FPS. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui, eu espero mesmo, deixa o seu like aí, até o próximo vídeo, tchau!